Olá meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós falaremos de algumas pessoas que zombaram de Deus e infelizmente, meus irmãos, pagaram um alto preço. Mas antes, eu gostaria de pedir a você que já nos ajudasse aqui no início desse vídeo, deixando o seu like e também compartilhando esse vídeo com outras pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, meu irmão, eu te convido a se inscrever e fazer parte dessa família abençoada por Deus. Amém? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. PC Siqueira Meus irmãos, uma das leis que rege o universo se chama lei da semeadura. E tudo aquilo que o homem planta, ele deve colher. O plantio, ele não é obrigatório, mas a colheita, meus irmãos, com certeza é obrigatório. Então, nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos plantando. Para que assim, meus irmãos, nós possamos colher bons frutos no futuro. Reconhecido como um dos pioneiros brasileiros aqui do YouTube, PC Siqueira também é muito conhecido por fazer críticas ao falar o que quer e sobre o que quer. E esse YouTuber, que é ateu assumido, no programa Dois Chupes, apresentado por Michel Balanco, PC Siqueira diz que o cristianismo é o maior disseminador de preconceitos que existe. E ainda faz zombaria ao nome de Deus. Eu acho que o cristianismo, no Brasil pelo menos, que a gente não tem o islamismo, É, tem, mas não é... Ah, não, não é relevante, né? Não é tão difundido. É o maior disseminador de preconceitos que existe. Simplesmente isso. Eu acho que a sociedade é atrasada por causa do cristianismo. Você se consideraria um anticristo? Absolutamente. Em que termos? Todos. Inclusive, eu tenho estudado bastante sobre o ocultismo e o satanismo. Eu acho meio ridículo, assim, até se eu falar assim, ah, eu me considero um satanista. Pelo preconceito que existe, pela falta de conhecimento, as pessoas vão achar que eu sou um adorador do diabo. Mas eu não sou. Eu não acredito no diabo, eu não acredito em nada disso. Mas eu acho que o diabo como arquétipo, ele é muito... Pelo menos pra mim, eu me identifico muito mais... Ele é muito mais humano do que o arquétipo de Deus. E ele está muito mais... Ele é mais tendo de terreno. E ele está muito mais do nosso lado do que Deus. Deus é o povo. Em um vídeo em seu canal, ele com muito furor, diz que Deus não existe. E ainda, meus irmãos, manda Deus pra aquele lugar. Olha só o vídeo. Se eu xingar Deus 200 vezes, nada vai acontecer porque primeiro Deus não existe. Então é isso, cara. Foda-se a sua honra. PC Siqueira estava no auge, trabalhando aproximadamente 10 anos como youtuber. Tendo a admiração e o respeito de milhares de pessoas do Brasil e fora dele. PC fazia mais de 10 milhões de views no YouTube mensalmente. Era amigo de muitos famosos como Rafinha Bastos e muitos outros. E também se encontrava muito bem financeiramente. E como a própria Bíblia diz, que aquilo que plantamos nós colhemos, o youtuber começou a colher os seus frutos. E infelizmente, meus irmãos, não foram frutos bons. Ele começou a perder todo o seu dinheiro e se envolveu em escândalo. Perdeu totalmente a sua fama. E assim colhendo a destruição que ele plantou na carne. E também foi acometido por uma doença raríssima, por nome de esteoneucrose. A doença é início de um processo degenerativo do quadril, deixando os ossos sem vida. E já não bastando tudo isso, o youtuber fez um vídeo pedindo doações para comprar comida. Uma pessoa que ganhava mais de meio milhão por mês, agora se encontra em estado de calamidade. E recentemente, algo pior, infelizmente, aconteceu com o youtuber. Após o término do seu relacionamento, PC Siqueira foi encontrado sem vida em seu apartamento. Meus irmãos, tudo isso nos mostra que com Deus não se brinca. E isso também nos mostra, meus irmãos, que devemos respeitar, seja qual for a religião ou Deus. E nesse caso, ele brincou e zombou do nome do Senhor dos senhores e do Deus dos deuses. Infelizmente, meus irmãos, isso aconteceu. Lembrando que esse vídeo, meus irmãos, não é para zombar de ninguém. E sim para alertar de que com Deus não se brinca e nem se zomba. Simária Até no meio sertanejo, meus irmãos, isso já chegou a acontecer. Para quem não sabe, as irmãs Simone e Simária, antes da fama, já foram evangélicas. E também já frequentaram igrejas pentecostais. E conhecem muito bem o funcionamento dos cultos avivados, as línguas estranhas e as interpretações delas. Portanto, ambas cresceram nesses ambientes religiosos e com esses ensinamentos. Entretanto, antes da separação da dupla, algo muito curioso aconteceu com Simária. Aonde ela conseguiu a proeza de passar dos limites ao vivo durante o programa The Voice da Rede Globo. Após uma boa apresentação musical de um participante do programa, a famosa coleguinha ficou tão impressionada que acabou exagerando na empolgação ao brincar com a situação imitando um crente pentecostal, falando em línguas estranhas. Na época, o apresentador André Marques notou a brincadeira, mas ficou totalmente sem graça com a situação. Uma voz foi salva pelo público e agora eu tenho aqui três... Ao afirmar que foi apenas uma brincadeira inofensiva, todos nós sabemos que não devemos brincar com o mundo espiritual e de que com Deus não se escarnece. Porque tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então nós devemos ter muito cuidado com isso. Pois Simária, infelizmente, acabou sofrendo as consequências. E foram muitas. E a insatisfação das irmãs só cresceu depois desse lamentável incidente, que foi parar em Rede Nacional. Todos devem ter visto o que aconteceu durante a gravação do programa do Ratinho. Após vários desentendimentos em entrevistas e no programa, Simone e Simária anunciaram oficialmente o rompimento da dupla. Simone acabou decolando em sua carreira solo. Já Simária acabou ficando para trás e até hoje tenta se reinventar e invertir na sua carreira solo sem sucesso. Em um discurso, Simária chegou a admitir que o sucesso e a fama lhe subiram a cabeça. Especialmente sendo uma artista famosa e ter passado por situações nos últimos tempos super malucas, assim. Vendo meu nome na boca do povo. Porque normalmente o sucesso ele sobe a cabeça e você fica meio despirocado. O sucesso é como a fama, não é nem o sucesso, a fama. A fama ela é traiçoeira. Você pode até dormir com ela, mas você não pode casar com ela. Além das declarações polêmicas do caráter difícil da cantora, o fato dela ter brincado com Deus, também pode ser o motivo da sua carreira ter tido um geral declínio. Embora não haja como saber com certeza se isso é justificado, devemos observar que nunca devemos brincar com as coisas de Deus. Mesmo que sejam inofensivos, porque o mundo espiritual é mais real do que pensamos. E mexer com ele pode nos trazer muitas consequências, às vezes inredimíveis. Pois como a Bíblia nos alerta em Gálatas capítulo 6, versículo 7. E não se engane, de Deus não se zomba, pois o que o homem plantar, isso também encolherá. Jô Soares Jô Soares ficou muito conhecido por ser um dos maiores apresentadores e humorista da TV brasileira. Mas alguns momentos que chamou muita atenção durante uma de suas entrevistas, foi chamar a Bíblia Sagrada de conto de fadas. E também dizer, em tom irônico, que a Bíblia Sagrada tem mil e uma utilidades. Um colégio que é outro, por exemplo, vamos dar um exemplo, nos Estados Unidos tem estados onde você tem que ensinar, junto com a teoria da revolução, tem que ensinar a teoria chamada criacionismo, se eu não me engano. Que é religiosa, que Deus criou a terra. É, mas inclusive a teoria do Darwin não diz que Deus não criou, né? É apenas uma coisa que chama-se teoria hoje em dia, por chamar, porque na realidade é uma teoria mais do que provada e comprovada. Não é perigoso um estado que determina que a criança tem que aprender um conto de fadas? Que conta em que dia foi criada a terra, quanto tempo durou, não é uma coisa meio absurda? Você está chamando isso de conto de fadas? Estou. Ah, tá bom. Não, só para saber. Porque você acha que realmente teve Adão e Eva? Eu não abenço a uma escola que eu não confio, que eu vou lá verificar se está tudo bem. Mas às vezes o pai ou a mãe não são chamados exatamente porque a criança não está obedecendo as regras da escola. O que eu, como meu pensamento, é totalmente anarquista, eu acho ótimo. Eu vou começar com o Luiz Paulo Horta, que vai falar sobre a Bíblia, o livro que ele escreveu, comentando a Bíblia, para perguntar se ele já conhecia essa utilidade das páginas da Bíblia. Não, essa não. Essa não conhecia, não. Não conhecia ainda, né? Você vê que a Bíblia realmente tem mil e um utilidade, né? Então agora eu te pergunto, meus irmãos, será que tudo isso que aconteceu com essas pessoas foi coincidência ou foi a mão de Deus? Eu quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários. E também não se esqueça de nos ajudar deixando o seu like. E se você gostou realmente desse vídeo, meu irmão, nos ajude compartilhando. Assim, vamos alcançar mais pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever e fazer parte dessa família abençoada por Deus. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.